Aprender escalas e modos, e apenas fazer escalas e modos, né? Estava aqui com a escala... Deixa eu te mostrar aqui. A gente estava mais... Obrigado. A gente tem uma... A gente tem um determinado rológico, né? Aí faz a escala dórico, qualquer escala que você tem por aí, todo mundo já sabe que essas histórias são antigas. O problema não é a escala, o problema é a correção de ideias. Então quando você tem um tema, a gente fala para os alunos, pega o tema, faz uma variação do tema, depois você vai destrinchando, depois de uma segunda etapa com uma variação aproximada do tema, você vai acrescentando outros ingredientes, por exemplo, o tema, né? O tema é o tema, o tema da música que tem que nortear o improviso, não é a escala. A escala é uma... É... um mapa. A escala... um mapa não diz nada se não tiver que a verdade. Então assim, vou fazer o tema, baseado em uma variação, por nota de aproximação, vou estender o tema, ou seja, tema e variação. Estendem mais. A escala é um mapa. A escala é um mapa. A escala é um mapa. Então, ou seja, eu estou fazendo escalas e arpejos, mas o meu norte é o que o tema já proporcionou. Se eu faço as escalas inside ou outside, que é uma coisa que o Murad, o Samuel pode falar muito bem, do inside, outside, inside, outside, não sei quantos sabem disso, o Samuel pode falar muito bem sobre isso. Só que você não pode entrar inside, outside no primeiro momento. Eu estou com o tema. Por exemplo, os colegios falaram de melodismo. O tema é centro-norte. A escala é um acessório técnico. Silas, então correto seria dizer que a partir do tema vai se construindo gradativamente? A ideia do improviso, usando a melodia principal, a melodia do tema, fornecendo o norte disso. Se o pessoal quiser ficar em pé e olhar aqui para o piano, fica à vontade, garoto. É que essa questão do improviso, o pessoal pensa que é do jazz. Não é do jazz. Mozart vai já fazer isso. Entendeu? Acontece que o pessoal pensa que o improviso é coisa ou do jazz ou do rock. E aí Obrigado.